O Cruzeiro, o Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, socorrer essa paz. Agora meio-dia e dez em Belo Horizonte, chegando o Cruzeiro, com ele, o repórter do seu nome e seu bairro, Tiago Reis. Diga aí, Tiago. É isso, Milton. Um abraço pra você. Boa tarde pra quem nos acompanha no Red Esportes. O Cruzeiro também, por que não, acompanhando hoje o América na Copa do Brasil, afinal de contas, é o próximo adversário do Cruzeirão. Domingo é clássico pelo Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e América. Então o Cruzeiro acompanhando atentamente aí todas as informações do Emerson Romano, jogadores do América que podem ser negociados. E por outro lado, e o principal, o Cruzeiro cuidando da sua vida, ajeitando esse time para o compromisso do fim de semana diante do Coelho. O técnico Felipe Conceição, como destacamos em manchete, prepara hoje o time do Cruzeiro e talvez vá fazendo um esboço, né? Montando esse Cruzeiro que vai a campo no domingo. Ele tem algumas dúvidas também, como destacamos, como por exemplo o zagueiro Manuel. Se já poderá voltar, estava ainda na transição, se já ficaria à disposição. Tem a dúvida no meio campo entre Matheus Barbosa ou Jadson. No ataque, Marcinho ou Claudinho? Claudinho tem entrado bem. No ataque, Felipe Augusto ou Bruno José? E o Marcelo Moreno ou Rafael Sobbs? Por falar no Marcelo Moreno, ele é o nosso convidado no Rádio Esportes, falando a respeito desse momento, o pensamento de melhora, né? A evolução do Cruzeiro na temporada, sob o comando do Felipe Conceição. Vamos ouvir o atacante boliviano no Rádio Esportes, Marcelo Moreno. Fala aí, Moreno. Se eu for querer o melhor para o time, com certeza vou querer que as coisas aconteçam já. Que a gente consiga evoluir o antes possível, que a gente consiga as vitórias jogando bem o antes possível. Esse seria o desejo que eu quero para já. Mas como eu sei que o futebol coletivo não é assim, eu sei que requer de tempo. E a gente vai continuar trabalhando em cima disso. De ter um time mais qualificado, um time mais entrosado a cada jogo. Temos um padrão de jogo que estamos querendo implementar dentro do Cruzeiro, com a chegada do nosso treinador. E aos poucos eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. A gente vai ter essa confiança de poder mostrar um bom futebol para o torcedor. E sem dúvida, ter o meu primeiro jogo na temporada, fazer o primeiro gol nesse ano é muito importante para mim. Te dar confiança. E tomara que eu consiga fazer muitos para ajudar o Cruzeiro, que é o mais importante. O atacante Marcelo Moreno falou a respeito do próximo compromisso do Cruzeiro, Clássico, diante do América. Clássico que ele já jogou diversas vezes, tem experiência de sobra e sabe que é um jogo diferente. Sem dúvida, é válido saber jogar Clássicos. A gente tem jogadores aqui que têm experiência e Clássico não pode faltar a vontade. Garra, não pode faltar a união do grupo. Determinação de todo mundo, concentração. Eu acho que se levar tudo isso para dentro de campo, não tem a dúvida que a gente vai fazer um excelente jogo. Moreno comentou sobre o que falta para o time decolar, já que não falta empenho. Ele mesmo, Marcelo Moreno, se diz um exemplo nos treinamentos da equipe Celeste. Cara, eu não sei qual jogador não trabalha, não se dedica, não acorda muito cedo, não vai para a academia, não treina muitas vezes repetição de finalização ou independente da posição para entrar na história do clube. Sem dúvida, eu não sou diferente. Eu quero, sim, entrar mais uma vez na história do clube, sendo o maior artilheiro da história do cruzeiro estrangeiro. E eu tenho certeza que esse logro é muito pessoal, é muito bom para mim, que me dá muita confiança. E eu fazendo gols, eu vou estar ajudando os meus companheiros, eu vou estar ajudando o cruzeiro a ganhar. E é isso que me importa nesse momento, é isso que eu quero nesse momento. Eu sei que essas coisas vão acontecer naturalmente, então eu vou continuar trabalhando firme para ajudar o cruzeiro. Marcelo Moreno, para fechar aqui no Rádio Esportes, fala sobre a pré-temporada que ele não teve no ano passado e este ano, nesta temporada, com mais tempo de preparação, até mesmo para a melhora do condicionamento físico, a importância desse período junto dos seus companheiros, Moreno. Sempre é importante fazer uma pré-temporada com elenco. Eu estou com meus companheiros desde o início dessa temporada e eu estou trabalhando firme, fazendo o melhor possível para ajudar o cruzeiro, para ajudar o grupo. E eu tenho certeza que as coisas vão ser muito diferentes do ano passado. Já dá para se ver as coisas evoluindo dentro do clube, dentro do time. E eu pretendo estar no meu melhor momento fisicamente, estou trabalhando para isso. Tomara que a gente consiga estar mostrando aquele futebol bom, que eu sempre tive aqui no Cruzeiro. Mas cinco anos de China também pesaram bastante. O futebol como o Brasil é muito dinâmico, tem jogo a cada três dias, então você tem que se adaptar a esse calendário. Já estou fazendo isso, já estou me adaptando ao futebol brasileiro o mais rápido possível, para poder ajudar cada vez mais os meus companheiros dentro de campo. Muito bem, Marcelo Moreno conosco no Red Esportes. Meio dia, 16 minutos. Algumas explicações importantes do Moreno, como esse tempo na China, como a falta de uma pré-temporada no ano passado, que este ano deu para fazer um trabalho melhor, diante desse cenário, Júnior Brasil, dá para acreditar que o Moreno vai ter um desempenho melhor em 2021? Na sua opinião, para o Clássico, entre Moreno ou Sobis, você iria de Morenão Brasil? Boa tarde. Grande abraço, Thiago. O Moreno é um jogador que a gente tem uma grande expectativa com relação a ele. O Sobis, quando foi utilizado, fez gols, foi um jogador muito importante, mas analisando como atacante mesmo, é o Moreno, é o cara que é da função, é o cara que é da área. E ele conseguindo encontrar uma condição melhor, esse ano já deu um pouco... Esse ano não, agora na volta da bola, já deu mostras de que apresentou um futebol um pouco melhor. Tomara que ele possa crescer, porque sem dúvida, Thiago, o Cruzeiro vai precisar muito dele. O Cruzeiro tem uma deficiência de finalização e o Moreno é um bom atacante que ele consiga dar essa volta por cima, Thiago. É isso, é a torcida de todos nós, para que o Marcelo Moreno possa retomar e ser o flecheiro, como gosta de dizer o Alberto Rodrigues, Marcelo Moreno, de muitos gols com a camisa do Cruzeiro. Olha aqui, Milton, daqui a pouquinho eu volto com muito mais do Cruzeiro. Preparação para o clássico, domingo, campeonato mineiro. O Cruzeiro quer manter um bom desempenho na temporada, buscando outra vitória. Agora, diante do América, eu volto já já com mais do Cruzeiro. Agora volta você. E antes de finalizar o vídeo aqui, nação, venho aqui deixar um recadinho aí para vocês aí, trazendo aqui mais uma vez aí para vocês, seus loucos pelo Cruzeiro, as últimas notícias do nosso Cruzeiro, junto aí com a rádio Itatiaia, sempre destacando as últimas notícias, com chegadas de jogadores, saídas e pré-jogo e pós-jogos. Tudo sobre o nosso Cruzeiro. Tudo que fale do nosso Cruzeiro, nação, a gente vai estar sempre trazendo aqui para vocês aqui na plataforma do YouTube. E para finalizar o vídeo aqui, peço o apoio de vocês aí, cabuloso, ao canal Unidos pelo Cruzeiro, se inscrevendo se não for inscrito no canal. E para quem for inscrito aí, que possa deixar aquele like cabuloso no vídeo. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa.